Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me pra ser o Seu abraço acolhedor E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando o Seu amor E levar Tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando o Seu amor E levar Tua graça, completar carreira e guardar o Seu amor Você que está acompanhando pela Rede Católica da Igreja, este especial Santuários Marianos Nós estamos agora na cidade de Ligie e o que você está vendo aqui é o Convento do Carmelo Onde Santa Terezinha do Menino Jesus viveu Aqui ela viveu durante muitos anos e veio a falecer com tuberculose aos 24 anos Você vai ver imagens depois onde está uma capela papal reservada Onde tem uma linda imagem de Santa Terezinha e embaixo os restos mortais da Santa É uma capela privada, foi fechada, é papal, de direito papal, portanto você vai ver as imagens Mas nós estamos aqui nessa perspectiva de evangelização De mostrar um pouco para você de toda essa mística, essa cultura que nós temos Essa espiritualidade muito forte dessa mulher que foi beatificada, canonizada, proclamada Copadroeira das Missões, doutora da Igreja e tem um legado de espiritualidade mística impressionante Copadroeira das Missões, doutora da Igreja e tem um legado de espiritualidade mística Copadroeira das Missões, doutora da Igreja e tem um legado de espiritualidade mística Copadroeira das Missões, doutora da Igreja e tem um legado de espiritualidade mística Copadroeira das Missões, doutora da Igreja e tem um legado de espiritualidade mística Copadroeira das Missões, doutora da Igreja e tem um legado de espiritualidade mística Copadroeira das Missões, doutora da Igreja e tem um legado de espiritualidade mística Copadroeira das Missões, doutora da Igreja e tem um legado de espiritualidade O que é o Senhor? 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 Temos a relíquia lá em cima, lugar de devoção. Por isso, vamos rezar com muito fervor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que Deus seja o menor de Deus. no coração da igreja eu serei o amor, esta é uma das frases de Santa Teresinha, peçamos que nós tenhamos a graça de tal como ela um dia expressou, recebi o amor em meu coração e a caridade e fui curada, interessante que Teresinha entregou-se aos cuidados de Jesus, ela mesmo diz, Deus não inspira desejos impossíveis, não tenho que me fazer mais do que sou, mas sim me aceitar como sou, com todas as minhas imperfeições, eu repito e preste atenção, quem acha que um santo nasce pronto, engana-se, Santa Teresinha, ela dizia a Jesus, use-me como um brinquedo teu Jesus, use-me, repitam comigo, use-me como brinquedos teu Senhor, não um brinquedo caro, não um brinquedo caro, um brinquedo simples, um brinquedo simples, que depois de usado, que depois de usado, me deixe de lado, me deixe de lado, Santa Teresinha, Santa Teresinha, viveu aqui e ela tem um jeito fácil e simples de abordar a vida espiritual, é interessante você perceber, bem ali estão os restos, as relíquias dos pais, e começa a falar dos pais e depois você vai entender porquê, o pai de Santa Teresinha, Luiz Martã, hoje é santo, e a mãe, Santa Zélie, é também santa, e por que foram proclamados santos? Não porque são pais de Santa Teresinha, porque realmente foi um casal de profunda santidade, Santa Zélie Martã, morreu com 45 anos, câncer de mama, ela foi a Lourdes, para se banhar na piscina, achando que fosse curada, mas não foi, e quando perguntaram, ela disse, a mãe de Deus, não me curou, porque meu tempo aqui acabou, porque Deus deseja, que eu descanse em outro lugar, que não na terra, uma mulher bem sucedida, aos 22 anos, era bordadeira profissional, e tinha seu próprio negócio para o tempo, tanto que na crise, o marido, fechou a relojoaria, para ajudar ela nos negócios, por isso, Santa Zélie, rogai por nós, São Luís Martã, joalheiro, relojeiro, chamava Teresinha de Petite Reine, pequena rainha, o casal, tiveram nove filhos, três morreram bebês, e uma com cinco anos e meio, ficaram as filhas, Mari, e ele a chamava de diamante, Paulina, e ele a chamava de Pérola Nobre, Leone, Leone, não sei em francês, depois Seline, a corajosa, e Tereza, a pequena rainha, é interessante você perceber, a história de Santa Teresinha, era de ser uma menina, desequilibrada, e eu diria, que agora estou lendo um livro, que fala, uma análise psiquiátrica, de Santa Teresinha, do menino Jesus, eu achei muita ousadia, mas eu achei, que vinha lambada, na vida de Santa Teresinha, quando na verdade, o que eu descobri, foi curas, na vida de Santa Teresinha, acompanhe um pouquinho, é interessante você perceber, Santa Teresinha, ela viveu, 18 meses, numa profunda enfermidade, ela chama, noite da fé, morreu com tuberculose, aos 24 anos de idade, um ano depois, ela deixa, a sua autobiografia, história de uma alma, em 1923, é beatificada, por Pio IX, em 1925, é canonizada, em 1927, é nomeada, copadroeira das missões, junto com, São Francisco Xavier, o gigante do oriente, em 1949, 44, perdão, ela, ela é proclamada, copadroeira da França, junto com Santa Joana d'Arc, e 19 de outubro, de 1997, é proclamada, por São João Paulo II, doutora da igreja, Terezinha se preocupava, com a conversão, e chegou até ela, pelos jornais, um assassino, de duas mulheres, chamada, Henri, Prasini, e ela rezou, muito, para a conversão, desse homem, e nada, resultava, mas, contaram-lhe, já no Carmelo, que ele, não aceitava, a fé em Jesus Cristo, mas, esse assassino, antes da guilhotina, descer, tomou o crucifixo, e beijou, três vezes, naquele dia, ela se deu conta, da necessidade, de rezar, pelos pecadores, um segundo fato, marcou, que em virtude, do ano jubilar, em 1887, o pai, de Terezinha, Luiz, levou, Celina e Tereza, para a peregrinação, em Roma, e ela, foi até o Papa, Leão XIII, uma peregrinação, que durou um mês e meio, não ficaram só em Roma, foram Milão, foram Veneza, e ele, pediu, deixe-me entrar no Carmelo, com 14 anos, e o Papa disse, obedeça, os superiores, Terezinha, não era fácil, disse, que ela fez, uma pirraça, na frente do Papa, que precisou, a guarda suíça, tirá-la, do Vaticano, foi quando, um jovem, se apaixonou por ela, e Santa Terezinha, disse, meu Jesus, se me queres, é hora, de me tirar, deste mundo, e levar-me, para os teus cuidados, em 1888, entra no Carmelo, o pai dela, morre, por derrame, no dia, 29 de julho, de 1894, e Seline, que cuidava do pai, também entra, Santa Terezinha, não teve privilégios, trabalhou como, cozinheira, varreu convento, fazia as coisas, as coisas simples, num convento, mas dizia, a santidade, não consiste, em fazer, grandes coisas, mas é fazer, as pequenas coisas, com amor, Santa Terezinha, quando iam, para um racionalismo, enorme, dizia, na igreja, eu apenas, quero ser, o amor, Terezinha, tinha, tanta liberdade, com Jesus, que, dizia, tua pequena, menina, chegou, e para se sentir, mais amada, batia, no Sacral, e dizia, Ei, meu Jesus, tua pequena, menina, chegou, não só, rezava, pelos pecadores, mas, nesse mês e meio, que esteve, com o pai, no Vaticano, e viajando, com padres, ela disse, encontrei, almas, iluminadas, e santas, mas, também, encontrei, padres, a quem, me proponho, rezar, pelo resto, da minha vida, e dizia, rezem, pelos padres, são escolhidos, por Deus, mas, são, homens, limitados, morreu, no convento, com tuberculose, e disse, passarei, o meu céu, não, inanimada, passarei, no meu céu, fazendo chover, uma, descer, uma chuva, de rosas, sobre a terra, de bênçãos, não, descansarei, até, não, ver-te, no céu, não, 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 Ó Deus, fazei que o sacramento que recebemos acenda em nós aquela caridade que levou Santa Teresinha a abandonar-se inteiramente a vós e implorar a vossa misericórdia para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Santa Teresinha que prometestes passar o vosso céu, derramando graças e bênçãos sobre a terra, nós vos pedimos. Abençoai essa excursão. Abençoai essa peregrinação. Abençoai a todos que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na cripta do santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus. Lá do outro lado nós celebramos a Santa Missa, onde tem lindo mosaico, onde chuvas de graças e rosas caem do céu. Aqui nós temos as relíquias dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje santo. São Luiz Martã e Santa Zélia Martã. Pais de Santa Teresinha que de fato marcaram a vida, a infância com missas diárias. Santa Teresinha falava do seu pai, que um dos momentos de maior alegria na vida de Santa Teresinha era ir para a missa de mãos dadas com o pai Luiz Martã, o ir e o retornar. Portanto, Santa Teresinha no berço recebeu o amor de Deus, esse gosto e desejo do céu. Por isso, reze comigo, São Luiz Martã, rogai por nós. Santa Zélia Martã, rogai por nós. Fazei com que todos os lares possam de fato ser um lugar onde o berço seja cristão, a educação seja cristã. Fazei Santa Zélia e Santo Luiz Martã, como foi desejo do Papa ao canonizá-los. Que os pais compreendam a grande missão de educar os filhos na fé. Amém. Então, nós estamos aqui atrás das relíquias, nós temos um pouco da história da família. E me disseram que nós temos a nossa querida, como é que vai? E você é de onde? Eu sou da região do Champagne. E sou de Fortaleza. De Fortaleza, região do Champagne. Aqui? Aqui é... Há quanto tempo você está na França? 22. Na França? Na França, 22 anos de França. E Pierre? Prazer, Pierre. Prazer. Vocês andaram há quanto tempo? Quantas horas? Ah, nós fizemos quatro horas e meia. Meu Deus. Para viver o padre Regina. Sério? Que responsabilidade a minha. Você já me conhecia? Já? Já. Onde você conheceu ela? Você estava de... Em Fortaleza. Foi lá? Em Fortaleza. Foi amor à primeira vista. E você acompanha aqui? Acompanho, padre Regina. Desde 2010 que eu acompanho. E não perco. Nós estamos mesmo agora na novela de Santo Expedito. Isso mesmo aí, gente. Santo Expedito, rogai por nós. Você acha que é importante essa obra de evangelização? Pra quem está do lado de cada continente? Eu acho, padre Reginaldo. Porque a gente se sente muito só. E pra mim, você tem uma espiritualidade que estava faltando pra mim. Era um programa como o seu. E eu acho que... Porque já tive muitos problemas no início, adaptação na França. E depois que eu comecei a assistir o seu programa, hoje em dia, eu sou completamente diferente. Amém. Completamente diferente. Deixa eu dar uma bênção a vocês. Obrigado por terem vindo. Um prazer. E ora, gente, ela trouxe uma pilha. Ela estava me contando em off. Ela trouxe uma pilha de livros pra assinar, exceder e DVD. Louvado seja Deus. Abençoai, Senhor, Senhor Jesus. Por intercessão de Santa Teresinha e pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Prazer em mim. Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estou nessa estrada, somente a Tua graça, me basta e mais nada. Também sou o Teu povo, Senhor. E estou nessa estrada, somente a Tua graça, me basta e mais nada. Então, pra recebermos as indulgências, vamos fazer as orações que o Santo Padre pede em sua intenção. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, na intenção do Santo Padre, o Papa, pelas indulgências plenárias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no Recife, agora e sempre. Amém. Rezemos também pelos falecidos. Aos falecidos pedimos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. E a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Amém. Aqui se trata do, não o lugar mais importante, porque liturgicamente o lugar mais importante é o altar. Mas aqui aflui os peregrinos que vêm a esse santuário, o segundo santuário mais visitado na França, porque aqui tem a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. E nós começamos o Padre em Missão lá no Carmelo, você lembra? E depois passamos lá, viemos até a cripta, da cripta subimos para, passamos pela Porta Santa e passamos por aqui. Então aqui está do braço direito de Santa Teresinha, a tíbia, o antebraço de Santa Teresinha. Ela que tem o desejo de ser missionária. Portanto, Santa Teresinha fazendo os verdadeiros missionários. Então você está acompanhando toda essa trajetória de peregrinação nos santuários marianos. Você que está acompanhando o Padre em Missão, nós estamos na Basílica, já passamos pela Porta Santa. E agora o Júnior da Obra de Maria está me dizendo, você já conheceu onde tem os restos mortais, a tíbia, o braço direito, o antebraço de Santa Teresinha. Mas tem uma capela aqui do Brasil, como? Dedicada ao Brasil, porque o Brasil também mandou doações para a construção desse magnífico santuário. Então aqui tem a dedicação ao povo brasileiro, uma capela dedicada à terra de Santa Cruz. Amém. Então vamos lá, vamos, vamos lá. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E de fato, Capel do Brasil. Que maravilha. E uma pintura da terra de Santa Cruz, Brasil. Que coisa linda. Aqui nós vemos na Capela do Brasil a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E do outro lado a imagem da urna doada pelo Brasil para que Santa Teresinha, uma parte do seu corpo, fizesse missão pelo mundo afora. E no meio, o Cristo Redentor. Santa Teresinha, olhai pelo Brasil. Fazem um Brasil mais de paz, de igualdade. Ajude que o nosso Brasil seja realmente a terra da Santa Cruz. Amém. Obrigado, meu irmão. E você continua conosco, padre, em missão. Então vamos fazer outras descobertas aqui na terra de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Lisier. Música Música Amém. Você que está acompanhando a Adrianeção dos Santuários Marianos, aqui em plena cidade de Ligia, um mimo de cidade, a terra de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós vamos agora à segunda casa de Santa Teresinha do Menino Jesus, como havíamos dito, mas é bom lembrar, ela diz que este foi o período mais difícil da sua existência, quando seu pai, tendo perdido a esposa e Santa Teresinha, sua mãe, eles se mudam para uma casa de descanso, com um jardim muito bonito que você vai acompanhar, porém, ela sente muito forte a ausência da mãe, que morreu de câncer. Mas foi aqui que muitas graças Santa Teresinha recebeu, do ponto de vista espiritual, psicológico, emocional. Você que acompanha pela Rede Católica da Igreja, vamos conhecer Padre Missão Especial Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós estamos na casa de Santa Teresinha do Menino Jesus, na segunda etapa da sua vida, encontramos aqui a irmã, que é responsável da casa. Seu nome, irmã? Sôr Valérie. 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 da Oblatas de Santa Teresinha. Oblatas de Santa Teresinha. E também uma leiga consagrada que vai nos mostrar alguns recintos e vamos contar um pouco da história de Santa Teresinha. Nos acompanhe. Uma das responsáveis da casa nos contava para dar atenção a esta foto. Aqui, Teresinha, antes da graça recebida, então é frágil, um pouco medrosa, assustada. E do outro lado, nós veremos depois dessa graça da véspera do Natal, que ela realmente se torna, na graça de Deus, como ela diz, nessas batalhas eu não vou mais perder. De vitória em vitória, ela vai prosseguindo. Então, você vê a graça de Deus, a graça de Deus acontecendo na vida dela e na nossa própria vida. Isso Deus faz. Pensamos que graça é só cura de doenças físicas? Muito mais na vida espiritual, humana, psíquica, emocional. Ah, não posso deixar de mencionar nosso querido irmão. Vem cá, da obra de Maria. Marconi, vem cá, meu querido. Não pode faltar o nosso querido amigo aqui, você que acompanha na obra de Maria Marconi, que mora em Fátima, mas está conosco fazendo os santuários marianos. Vamos lá, Marconi. Aqui é a entrada da casa. Aqui é a sala principal. A entrada da casa. Aqui a lareira. E por trás, naquela porta que podemos ver naquela janela, é a sala de jantar. Como tantas vezes, Terezinha com seu pai, com suas irmãs, jantaram. Quando ela tinha 14 anos, que depois da missa de Natal, voltou para casa e esperava encontrar os presentes, como todos os natais ela encontrava. Só que quando ela pegou seus presentes e foi abrir, o seu pai disse para a Celina, eu espero que isso seja o último Natal, né? Como se fosse Tereza não é mais criança. Certo. Quando ela ouviu aquilo do pai, ela se sentiu muito triste, né? Por que meu pai está fazendo isso comigo? Por que ele me fez essa reclamação? E começou a chorar, copiosamente. De uma hora, ela disse que uma força entrou dentro dela, Deus entrou dentro dela, e a partir dali, ela desceu, chegou às lágrimas, foi ceiar com a família, daí, a partir disso, ela entendeu que ela não podia mais fazer os caprichos que ela queria para si, mas ela tinha que morrer para fazer feliz a alegria dos outros. Foi nas vésperas do Natal de 1888, né? Quando ela disse, eu recebi a grande graça, Jesus olhou para mim, colocou carinho, amor no coração, e ela disse que eu consegui olhar o mundo além de mim. Vamos lá? Aqui, portanto... Aqui é a sala de jantar. Não dá para entrar, está preservado, né? O mobiliário, ele é da época, ele é original, o mobiliário, e nós não podemos entrar para preservar todo o ambiente e o mobiliário. Para vocês perceberem que Terezinha tinha uma família bastante religiosa, porém, vem de uma família muito estável aqui na França. Lembrando que a mãe era uma bordadeira renomada, e o pai era relojeiro, relojueiro, e trabalhava com joias. Largou para cuidar dos negócios da esposa até que ela venha morrer com 45 anos, né? Nós vamos agora para a escada, onde, na verdade, Marconde, ela... Desceu. Ela, quando chegou e o pai falou dos presentes, ela subiu chorando para o quarto, e ela desceu, depois de receber a graça, desceu sorrindo. Então vamos fazer esse percurso deixando em cada degrau nossas lágrimas, nossas tristezas, nossas angústias. Vamos lá? Então você caminha conosco pela rede católica da igreja, aqui na casa de Santa Terezinha. Cada degrau, deixar as lágrimas que faziam Terezinha uma menina triste. E depois descermos, vitoriosos na graça de Deus. A misericórdia de Deus. Bom, então nós vamos chegando aqui no quarto de Santa Terezinha do menino Jesus. É isso mesmo, Marconde? É isso mesmo. E esse quarto, ele quer nos lembrar quando Terezinha tinha 10 anos, e ela, logo depois que a Pauline teve que entrar no Carmelo, a Pauline, a qual ela adotou a segunda mãe, com quatro anos, quando a sua mãe Célia morreu, adotou a Pauline como sua segunda mãe. Quando a Pauline entrou no Carmelo, foi como se ela estivesse perdendo a segunda mãe. E daí ela entrou numa depressão muito forte. E daí mandaram rezar na missa, na sua das vitórias, rezaram aos pés de Santa Terezinha, mas nada resolviam. Chamavam o médico, nada. Uma certa noite, dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, é verdade. Dia de Pentecostes. Ela estava aqui, agoniando de dor. Olhou para essa imagem, que é Nossa Senhora do Sorriso. Na realidade, essa imagem é Nossa Senhora das Vitórias. Das Vitórias. A original está lá onde nós temos o Carmelo. Então, você se lembrar, nós vamos voltar à imagem lá do Carmelo, onde ela está enterrada, que tem em cima Nossa Senhora do Sorriso. Mas foi olhando... Foi olhando para ela, que ela viu a Nossa Senhora, a Virgem, com uma ternura tão grande, que ela disse, Nossa Senhora me ama. Mas o que mais chamou a atenção dela e o que fez ela passar dessa depressão para uma alegria profunda, foi o sorriso de Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora do Sorriso. E aqui tem os... Tem os cabelos. Os cabelos. Que lindos, né? Todos cacheados. Sim. Nossa! Nós vimos na foto, na sala de entrada, que ela tinha os cabelos cacheados, louros. E a segunda foto, que foi quando ela, depois da experiência com Deus no Natal, aquela foto foi dias antes dela entrar no Carmelo. Ah, é? Sim. Mostrando a maturidade. Mostrando a maturidade. Ah, aqui também, ó. Ô, Coruinha, dá uma olhada aqui. Olha aqui. Cabelos loiros, louros e cacheados de Santa Teresinha do Menino Jesus. Gente, o mobiliário é... É autêntico. Autêntico, original. Nós estamos, só para você situar, nós estamos na França, nós estamos na cidade de Lisier, nós estamos na casa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Na segunda etapa da vida, uma vez morta a mãe, eles vieram para cá. Casa alugada, na época. Nós vamos agora para o quarto do pai, que hoje é santo. Santo Luiz... Martã. Martã. Esse é o quarto do pai? Sim. O mobiliário também é autêntico. Ó, tem a foto lá. Tem a cama, tem a foto, porque eles agora são santo. É Santa Zélia, Martã e São Luiz Martã. É isto, né? Sim. Olha o giloflexório, sinal que eram pessoas de muita oração. Mais uma vez eu quero lembrar aquele detalhe, uma das memórias de Santa Teresinha do Menino Jesus, era de estar segurando nas mãos do pai e indo para a missa. Eles eram de missa diária, cinco e meia da manhã. Então, essa lembrança que ela carrega. E dê um detalhe, por favor, Coruinha. Olha lá naquele espelho, que você vai ver Nossa Senhora, que reflete aqui. É Nossa Senhora com Jesus, é isso? É, aquela é um quadro. Uma pietá, parece. É tipo uma pietá, mas quer nos lembrar, né? Santa Teresinha, que está nos braços de Nossa Senhora. Ah, é Santa Teresinha. Você vê que são meus sete graus, né? É Santa Teresinha nos braços de Nossa Senhora, que coisa mais linda. E a gente tem que ver pelo reflexo. Do outro lado, dá um close aqui, que nós temos Jesus na agonia. Então, isso fez muito parte da vida, tanto que é Santa Teresinha da Sagrada Face, né? Sim, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Do Menino Jesus e da Sagrada Face. Vamos seguir? Olha, que coisa linda, gente. É um pequeno museu, onde tem alguns objetos de Teresinha, né? A sua boneca. A boneca de Santa Teresinha. O fogãozinho que ela brincava. Como as meninas de hoje. Ela era caçulinha, né? Sim. De cinco irmãs, ela era caçula. O regador, que certamente regava as plantas aqui. Que mais detalhes? Olha, o quebra-cabeça. Olha, que coisa mais linda. Depois, o que nós temos mais? Curiosidades. O vestido da sua primeira comunhão. O vestido da primeira comunhão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Parece de noiva, né? De fato. Esse é o espírito da primeira comunhão. É o primeiro encontro com o esposo. E aqui temos algumas aquarelas. Ah, não. Tem um detalhe. Volta lá. Já vou mostrar. Olha o pianinho de Santa Teresinha. Um pandeiro. Estou enganado? É. É um pandeiro, gente. Olha lá em Santa Teresinha com o pianinho. Nós estamos falando de 1888, 86, por aí, quando criança. Puxa vida. E aqui são as aquarelas. Aquarelas que foram pintadas, tendo as memórias, Santa Teresinha, de alguns acontecimentos importantes da sua vida. Acho que esse é o primeiro mais... Esse é quando ela foi a Roma. Ah, o Papa Leão. Sim. O Papa Leão XIII, não foi? Sim. Mas antes de chegar ao Papa, ela tinha que falar com o bispo, né? Sim. O bispo também que era daqui também, da região de Lisier, para pedir para falar com o Papa. Certo. Então, essa aquarela quer não mostrar isso. E um detalhe é que, se nós percebermos nessa foto aqui, Santa Teresinha, ela está com os cabelos soltos e parece uma menina. Certo. Quando ela... Vemos as fotos, quando ela foi para a viagem, o que ela fez? Ela amarrou o cabelo para parecer mais velha. Interessante, porque era o tamanho desejo de entrar no Carmelo, com 14 anos. Sim. Porque não era permitido naquela época. Ela morreu com 24, então morreu com tuberculose, não foi? Sim. Então, ela tinha muito anseio. E eu gostaria de registrar aqui, que era claro para Santa Teresinha que ela não queria entrar no Carmelo para estar com as irmãs. Ela dizia, quero estar somente com Jesus. Tanto que, nos momentos de recreio, Santa Teresinha procurava não sentar perto das irmãs. Ela ia... dava atenção a uma irmã idosa, uma irmã que estava sozinha, porque ela entendia que lá não era para ser a família de sangue, mas uma única família em Cristo. Sim. Aqui, a aquarela que Santa Teresinha pede ao pai a permissão para entrar no Carmelo. Ela diz, quero fazer a minha conversão completa, entregando-me a vida do Carmelo, não é? E foi aqui nessa casa? Sim, foi aqui nessa casa, no jardim. Iremos ver daqui a pouco. Tá bom. Uma estátua que nos lembra esse fato. Ah, aqui, olha. Algumas... vale a pena. Vamos... o que temos aqui? Aqui é quando Teresinha brincava com as suas irmãs, e ela brincava num jardim, de várias coisas. Elas tinham até um pequeno presépio no jardim. Então, o fato de que ela estava brincando e rezando. Se não me falha a memória, ela tinha uma amiga chamada Jeane, que elas brincavam de ser anacoretas. Talvez pode ser isso, na história de uma alma. Aqui, ela com o pai, né? Sim. Nossa, que menina delicada, né? Delicada como criança, de alma delicada. Várias passagens, ela rezando enquanto estava com o pai e o pai pescando. Vários momentos dela sentindo na contemplação, porque a partir do momento que ela decidiu que queria ser de Deus, ela fazia todos os dias um pequeno esforço para ir com Deus. E aqui também, do lado... Fazendo a caridade. Fazendo a caridade, entregando o pão. A exemplo do pai, né? Sim. Diz que o pai também pegava mendicos e trazia para comer na mesa, segundo os próprios relatos da vida de Santa Teresinha. Sim, os dois, os pais, o Luiz e a Martã, eles quando casaram decidiram que a sua família tinha que ser uma família de Deus. E daí, eles, pouco a pouco, foram introduzindo as filhas também nesse universo de Deus. Bom, como eu disse, o pessoal está esperando lá. Vamos lá, nós vamos para o jardim e você nos acompanha, Padre Bissão. Vamos lá conhecer o jardim. Nossa, que coisa linda! Olha quantas... São papolas, né? São papolas, tulipas. Vamos dar uma olhada aí? São papolas, tulipas, é verdade. Que jardim lindo! Santa Teresinha deve ter brincado muito aqui. Ela falava muito de jardim, né? Ela fazia parte da espiritualidade dela. Ela era muito sensível às coisas, à natureza, àquilo que Deus se manifestava. Lindo aqui, não é? Sim. Muito bonito. E aqui, será que é... Aqui deve ser um lugar, um galpão, né? Onde... Sim, um galpão onde guardava as coisas. Hoje é mais um depósito. E nesse jardim ela brincava nas flores. Tinha um presépio, um pequeno presépio que está lá naquela janela na casa. Ah, nós vamos lá filmar. Que é o famoso, o pequeno jardim de Tereza. Era o lugarzinho onde ela mais gostava de estar. Mas ainda tem algo que você vai gostar de ver. Nós vamos lá ver o presépio, depois, um lugar onde houve uma decisão importante na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nos acompanhe. Nós estamos no fundo do jardim da casa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você viu que belíssimo. Encontramos uma placa. Le Petit Jardim de Tereza. O pequeno jardim de Tereza. E aqui tem algo importante, né, Marconi? Sim. No jardim ela gostava muito desse presépio. Onde ela, dentro do pequeno jardim em que ela mesmo cuidava, que ela ficava muitas horas aqui, um presépio onde ela recordava sempre o nascimento de Cristo, né? Nossa Senhora sempre do lado. Então é um lugarzinho que deixaram aqui para as pessoas poderem entender isso, que ela era uma criança que brincava, mas sempre tinha esse desejo e esse amor por Jesus. Uma alma delicada, né? Não por acaso, ela dizia, tua menina chegou. Ela dizia a Jesus nas orações. Ela batia no sacrário, tua menina chegou. Lembra daquela frase? Senhor, toma-me como um brinquedo nas tuas mãos. Mas não como um brinquedo caro. Eu quero que o Senhor use, brinque e depois me deixe do lado. Você está vendo de onde vem essa alma delicada de uma família de muita devoção. Toda vida é feita de decisões. A graça de Deus leva a Teresinha a dar um passo importante. E como filho obediente, ela vai conversar com o pai. E aqui, nesse jardim, tem um memorial desse momento. Nos acompanhe. Vamos lá, meu irmão? Chegamos a uma cena importante na vida de Santa Terezinha. Esse memorial que marca um momento importante da vida de Santa Terezinha. Qual é? É o momento que ela decide entrar no Carmelo. Já tinha entrado a sua irmã Pauline, a sua irmã Celine. E ela não sabia como dizer ao pai. Ela pensava que ele não iria deixar. Então, quando ela... Vejam que a expressão do rosto dela é dizendo, meu pai, por favor, deixe. Mesmo porque ele ia ficar sozinho. E quem ficou cuidando dele era a Celine. Não era? É a filha Celine que ficou cuidando. Mas ela era, como ele a chamava, minha pequena rainha. Não esqueça. Ele tinha esse jeito carinhoso de tratar Terezinha. Então, para ela também não foi fácil esse pedido. Não foi fácil. E daí, quando ele escutou aquilo, veja que ele está com as mãos juntas e disse, Minha filha, se Deus também lhe quer, eu dou minha bênção. Certo. Santa Terezinha, dai-nos a graça de entendermos a mensagem de Jesus. Quem pegar no arado e olhar para trás não é digno de mim. Senhor, eu vou te seguir, mas deixe primeiro enterrar meus pais. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Santa Terezinha, dai-nos essa confiança de dizer sim ao que Deus quer de nós. Quinze anos de idade, né? Quinze anos de idade. Quinze anos de idade. Tem gente que hoje cada vez mais se tarda à maturidade, mas essa menina, com quinze anos, sabia muito bem o que queria, né, Marconi? Sabia. E ela tinha pressa para isso. Ela queria dar-se totalmente para Deus. Ela dizia, eu quero ser tudo, Senhor. Eu queria ser sacerdote, eu queria ser missionário. Eu queria ser tudo. Eu queria desbravar o mundo, ir para todos os cantos proclamando que Tu és Senhor. Mas o Senhor escolheu para ela o Carmelo. Escolheu para ela para ser missionária dentro do Carmelo, rezando. Então, por hora, obrigado, Marconi. Nós vamos continuar e você aprendeu um pouco mais da vida de Santa Terezinha do Menino Jesus. Santa, padroeira das missões, copadroeira da França, junto com Santa Joana d'Arc, e por São João Paulo II, doutora da igreja. Mais uma vez, leia o livro História de uma Alma. É belíssima. Amém. 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 Você que me acompanha pela rede católica da igreja, você viu esse especial Santuários Marianos e, em particular, Santa Teresinha do Menino Jesus, esse lugar lindo aqui em Lisier. Olha, eu digo para você, é muito emocionante. É emocionante você ver as pessoas rezando. E aqui eu não esperava. Acredito que com a canonização dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Papa conseguiu o que queria, dar um aspecto familiar a este lugar. E eu confesso que vim sempre, você sabe o quanto sou devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus, já há quanto tempo faço novenas, orações, e quantas coisas eu deixo para inaugurar sempre no dia 1º de outubro, que é emblemático para nós. Ainda mais agora, que em outubro, sempre no 1º domingo, nós teremos a festa das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vim para cá, sempre olhando essa Santa Teresinha missionária, essa Santa Teresinha copadroeira da França, Santa Teresinha, essa doutora da igreja. Mas passando pelo mosteiro, passando pela cripta, pelo santuário, vendo as pessoas, eu acredito que ao elevar ao grau de Santo Luís Martã, Santa Zélia Martã, o que aconteceu? A família foi exaltada. Cinco irmãs, cinco religiosas. De onde vem isso? De uma boa formação católica. Claro, sem tirar os méritos, como eu disse, durante todo esse Padre Missão, as curas pessoais que Santa Teresinha recebeu, e como ela foi a mimosa flor do Carmelo. Mas sem dúvida, muito influenciou a família. Espero que você tenha gostado de ter acompanhado esse Padre Missão Santuários Marianos, especial Santa Teresinha do Menino Jesus. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Amém. Aqui nos santuários marianos, evangelizar é preciso. Amém. Amém. Amém.